Olá, amantes da sétima arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sugupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar sobre o novo filme de Bob Esponja que a Paramount está produzindo. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo! Durante o painel no CinemaCon 2023, a Paramount Pictures confirmou o desenvolvimento de um novo filme animado do Bob Esponja. intitulada The SpongeBob Movie Search for Squarepants ou Bob Esponja, a busca pela calça quadrada, em tradução livre. A produção está programada para estrear no dia 23 de maio de 2025. Na trama, o Bob Esponja irá viajar para as profundezas do oceano para enfrentar o fantasma do holandês voador. Derek Draymond, de Hotel Transylvânia 4, Transforma Monstrão, será o responsável pela direção. Anteriormente havia sido revelado pela Paramount Plus que o universo de Bob Esponja vai crescer ainda mais. Em breve, ganhar novos spin-offs. O nosso querido Bob Esponja Calça Quadrada vai ganhar mais um filme live action nos cinemas. A Nickelodeon Animation e a Paramount Pictures agendaras a estreia do quarto filme do Calça Quadrada para chegar nos cinemas em 23 de maio de 2025. Além disso, o personagem ganhará três filmes pela Paramount Plus. Durante o evento de investidores da Viacom CBS, o diretor de conteúdo Brian Robbins divulgou a boa notícia para os fãs. No próximo ano, veremos um grande projeto de Bob Esponja com foco nos outros moradores da Fenda do Biquíni. A partir daí, o público pode esperar mais anúncios relacionados a outros personagens como Sandy, Patrick, Lula Molusco e afins. Tanto a Nickelodeon quanto a Paramount fazem questão de deixar claro todo o seu amor pela pequena esponja amarela do mar. O personagem se tornou um ícone da cultura pop, ganhando até balões no dia do desfile do dia de ação de graças da Mersens em todas as formas e tamanhos. Também foi divulgado que o universo de Bob Esponja vai crescer ainda mais. Em breve, ganhar novos spin-offs. Pessoal, e é só isso! Mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e escreve aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de deixar meus vídeos para vocês. E pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí